Oi pessoal, vou mostrar mais uma frutífera aqui do cerrado. Lembra que eu falei nos últimos vídeos aí que no período seco também tinha fruto que eu iria fazer alguns vídeos. Então vou mostrar um para vocês ali. Olha que beleza de planta, né? É uma planta de água, linda, linda. A ideia não era mostrar ela não, mas ela está aqui chamando muita atenção. Olha ali a outra. Então, muita gente já conhece essa fruta, mas como é uma das minhas preferidas do cerrado, uma das que eu aprecio muito, não é só eu não. Isso aqui, quando amadurece, está vendo? Essa é a marmelada, a marmelada de areia que alguns conhecem, né? Aqui, olha. Os passarinhos não deixam uma para você experimentar. Essa é uma que você come se sobrar. E que é o certo, né? A gente só deveria coletar se sobrasse, né? Não chegar a sair pegando tudo. Olha aqui, todas, todas que amadureceram já foram devoradas. Só sobra casca. Deixa eu ver se eu acho algum aqui com alguma polpa. Ixi, não é só os passarinhos não, as formigas também. Está vendo? Antes mesmo de amadurecer, elas já estão devorando. Pois é, gente. Essa é uma frutífera muito saborosa. Ela tem uma polpa não muito bonita, não é chamativa. Na maioria das vezes que eu postei, ela não chama atenção, assim, das pessoas pela aparência da polpa, né? Mas o sabor, gente, é muito bom. Eu considero isso aqui o brigadeiro do cerrado. Que você coma com o dedo, está vendo? Tipo aqui, olha. Quando ela está madurinha, que você acha ela bem madurinha, saudável, Você enfia o dedo assim, cara, isso é muito gostoso. Para quem desejar, gente, eu tenho um mudo dela. Ela está pronta para ir para o campo. E eu moro aqui em Brasília. Se tiver alguém de outra região aí, por exemplo, São Paulo, dá para mandar até 10 quilos via ônibus, né? Manda um dia, no outro chega. E essa que é a vantagem. É um frete meio caro, mas dependendo da quantia de muda que comprar, vale a pena, sim. Tanto a rapidez e a confiabilidade, né? Do serviço também. Aí, se alguém desejar comprar as mudas, eu tenho. E se desejar a semente, também eu consigo, beleza? Essa é a marmelada de areia. Ela é conhecida como areia porque, quando ela amadurece, entre casca e a polpa, Ela tem uma areiazinha, sabe? Que, inclusive, você come tudo, né? Muitas vezes, até a casca de tão doce que está, A gente aproveita ela 100%. Dá limpadinha e maravilhosa, gente. Está aí mais uma novidade para vocês.